Agora a gente vai começar, né, falando um pouquinho sobre a divisão regional, né? Nós vamos falar individualmente de cada uma das regiões brasileiras, né? Nós vamos falar primeiramente da região norte, depois nós vamos falar da região nordeste, tá? Então vamos lá, quando a gente falar da região norte, né, a gente vai pensar que ela ocupa quase a metade do território brasileiro, né? E é a mais extensa das cinco regiões brasileiras, né? Então ela é uma das maiores, né? É uma não, né? É a maior devido a sua grande quantidade de quê? De rios e florestas e é a que possui a menor população. Então, apesar dela ter o maior território, ela ainda é a região menos populosa, tá? Ela é composta no total de sete estados, né? Então eu quero que vocês acompanhem o livro de vocês a partir da página de número 54, tá? Então você vai ver, ó, que aqui é o mapa, né, do Brasil. Você vai perceber, ó, que esse território total aqui, ó, de verde, é a parte que representa a região norte. Na região norte, nós vamos ter os seguintes estados. Nós vamos ter o Acre, nós vamos ter Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Belém, Tocantins e Rondônia, né? Sete estados. Você vai perceber que o maior entre eles vai ser o estado do quê? Do Amazonas, né? Aí você vai ver aqui, ó, que nesse pontinho aqui nós temos a cidade que representa a capital dos estados, né? Então, Acre, nós vamos ter a capital, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho, Pará, Belém, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Tocantins, Palmas, né? O que mais que nós vamos abordar, né, sobre essas regiões? Vocês vão ver, ó, aqui, ó, mostra as bandeiras de cada um desses estados, né? Bandeira do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, né? E logo em seguida vem aqui, ó, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as formas de relevos encontradas nessa região. A gente tem como forma de relevo três principais, que são as depressões, nós temos as planícies, nós temos os planaltos, né? A hidrografia dessa região é formada por uma grande quantidade de rios, né? Muitos deles são bem extensos, né? São grandes e caldosos, né? Drenado por terras de altitude, geralmente são áreas que não são muito elevadas, né? O principal rio da região norte que nós conhecemos, né? Que é bem conhecido, bem difundido, é o rio Amazonas, né? O rio Amazonas, ele vai ter alguns afluentes, né? Rios que deságuam, né? Nesse rio. Nós vamos ter esse, o rio Amazonas e esses afluentes vão formar o que a gente chama a bacia amazônica, que é considerada, né? A maior de todo o planeta, né? Então, o principal rio vai ser o rio Amazonas, ele vai ter outros afluentes, que são rios que vão desaguar no rio Amazonas e eles vão formar o quê? A bacia amazônica, né? Então, prosseguindo, vamos lá. Lá na página de número 55 do livro de vocês, vamos ler ainda algumas informações, né? Sobre esses aspectos. Nós temos, ó, o relevo da região norte, né? Nós vemos que os principais relevos é planalto, depressões e planícies, né? Então, você vai ver aqui, ó, no mapa, no livro de vocês, que tá representado, cada um dos tipos de relevo, cada um dos tipos de relevo é representado por uma cor, né? De laranjado. No mapa, onde tem essas áreas destacadas de laranjado, são o quê? As áreas que representam os planaltos. Essa parte que, no mapa, que tá representado de rosa, tá indicando a área de planície. E a parte onde tá de... um azul, né? É a depressão. Então, a gente vai perceber que a depressão, ela ocupa a maior parte, né? Logo em seguida, aqui no mapa, nós temos o mapa da hidrografia da região norte, né? Vocês vão ver aqui, ó, que tá dividido em duas cores. Nós temos a bacia amazônica, né? Que ocupa a maior parte da região norte. E nós temos a bacia araguaia-tocantins, né? Que tá representada com uma parte aqui, tipo... Um... um laranja, né? Um tom de terra, né? Nós vamos ver, ó, a maior parte é composta pela bacia amazônica. É considerada a maior bacia de todo o mundo, né? Então, vimos o que se destaca no relevo, o que se destaca na hidrografia. Nós vamos continuar falando ainda da região norte. Deixa eu pular lá pra página de número 56, né? Aí vem um pouquinho falando também sobre o clima, né? Apresenta um mapa sobre o clima da região norte. A gente vai perceber que na região norte nós temos três climas, né? Nós temos o clima equatorial subúmido, nós vamos ter o clima tropical continental e nós temos o clima equatorial úmido, tá? Equatorial semiúmido, tropical continental e equatorial úmido. Esses são os climas, né? Que aparecem na região norte, né? Então, por isso que vocês vão ver aqui, ó, lá no mapa ele tem mostrando, né? Nós temos três cores, né? Nós temos o tom de laranja, né? O roxo, ó, laranja a maior parte, né? Nós temos roxo nessas duas partes aqui e nós temos o tom de laranja, tipo um vermelho, né? Vou considerar que seja vermelho nessas duas partes aqui, né? A gente vai perceber que a parte laranjada, né? É a parte onde predomina o clima equatorial, né? Como característica desse clima, a gente pode apontar que ele é bastante o quê? Úmido e quente. Então, a maior parte da região norte vai ter um clima bem quente e bastante úmido também, tá? Lá, logo embaixo, nós temos um mapa que está representando a vegetação da região norte, né? Nós temos três principais vegetações nessa região, né? Que nós temos a floresta equatorial, nós temos o cerrado e nós temos a vegetação litorânea. Você vai perceber que a floresta equatorial, né? Ela ocupa a maior parte da região norte, né? Em seguida vem o cerrado, que aqui, ó, está nas partes verdes. E de roxo, a gente vai aparecer bem aqui, ó, pequenas partes que são chamadas das vegetações litorâneas. Vamos fazer a leitura das informações? A gente vai ver, ó, que a região norte, ela é coberta pela floresta amazônica, caracterizada por ser uma floresta densa, trópica, úmida, né? A gente vai perceber que nesse, em relação à vegetação, a gente tem uma grande diversidade, né? Não só a vegetação, mas também temos uma diversidade animal, né? Que são explicadas principalmente pela combinação de vários fatores que nós temos nessa região, né? Esses fatores são, a gente pode dizer, as baixas latitudes, os altos índices de chuva, a grande quantidade de chuva que tem nessa região, né? Vai acabar proporcionando à região um clima que vai favorecer bastante, né? O desenvolvimento de várias espécies vegetais e animais, né? Então, essa, a gente falou um pouquinho das principais características da vegetação da região norte, né? Vamos apontar também, agora, características sobre outros pontos da região norte. Vamos lá? Vamos lá, falar, continuar a nossa leitura, né? Sobre outros aspectos da região norte, ó. Na página número 57, né? Fala assim, ó. Que a região norte conta com a população de 15.865.678 habitantes, né? Então, essa demografia, né? Segundo dados do IBGE, do ano de 2010, né? Então, essa população ainda baseada em pesquisa do ano de 2010, né? Então, não é a população atual, né? Pode ter um ar aumentado, né? Ou diminuído, né? Apesar de parte considerável da população viver em áreas rurais, o grau de urbanização é de 73,5%, né? Pois, no decorrer do século XX, foram implementadas medidas econômicas e infraestrutura favoráveis a esse processo, tá? Então, a gente pode dizer que antes do século XIX, essa população urbana não era tão grande, né? Como foi desenvolvido formas, né? Para melhorar a economia e também a infraestrutura. O que é infraestrutura? É transporte, saneamento, saúde, né? Estruturas básicas para a vida da população. Então, a população urbana, ela aumentou, tá? Embora, ainda, grande parte da população viva nas áreas rurais, né? E lembrando, como nós vimos, apesar da grande área, né? Apesar de ser a maior região, praticamente a maior região, a região mais extensa do Brasil, ainda, a população da região norte ainda é a menor do nosso país, tá? Isso a gente vai ver aqui, ó, na região norte, aqui, ó, bem característica da variedade vegetal, né? Variedade de espécies animais. E aqui, ó, nós temos uma imagem falando, mostrando um pouquinho sobre a vida da vista aérea da cidade de Manaus, no estado da Amazônia, né? Na economia aqui da região norte, né? A gente pode encontrar uma agricultura marcada, né? Pela variedade de cultivos, né? Então, ela pratica a policultura e pelo uso de máquinas agrícolas, né? Atualmente, né? O cultivo de maior destaque dessa região, né? Na agricultura, vai ser a soja, né? Especialmente no estado do Tocantins, onde tem o maior cultivo de soja. Mas também, além da soja, né? A gente pode destacar outros produtos, como a pimenta do reino, o cacau, o poaçu, a mau, o guaraná e a mandioca, tá? Tá? Embora a soja destaque, mas nós também temos o cultivo de outras espécies, tá? A gente vai ver aqui, ó, lavoura de pimenta do reino, né? Vamos prosseguir falando ainda. Com relação à pecuária, que é a criação de animais, a gente pode destacar a criação de búfalos, né? Na ilha de Marajó, lá no Pará, como uma das... A gente pode dizer que ela é uma das mais relevantes criações dessa região, né? A gente também pode dizer que grande parte das indústrias da região norte está centrada na zona franca de Manaus, né? Sendo que a maioria das indústrias, né? Estão relacionadas à produção de bens de consumo, tá? Equipamentos eletroeletrônicos e equipamentos de informática, né? Então, a gente tá falando um pouquinho sobre as atividades econômicas desenvolvidas, né? A gente falou um pouquinho sobre a agricultura, né? A gente falou da atividade econômica que é a pecuária, da indústria, né? A atividade econômica mais marcante da região, né? Do norte, entre essas atividades que a gente citou, a mais marcante, né? Até mesmo por causa da variedade vegetal, nós temos o extrativismo vegetal, né? No qual parte numerosa da população está empregada. Como destaque do extrativismo vegetal, nós temos... Como extrativismo vegetal, como destaque nós temos para a pesca, né? Que não é extrativismo animal. E nós temos para a extração de madeira, né? O extrativismo vegetal se destaca, mas nós temos também destaque no extrativismo animal, que no caso é a pesca. E nós temos... E no extrativismo vegetal, nós temos destaque para a extração da madeira, tá? Grande parte da festividade, né? No caso, na cultura da região norte, ela está relacionada às tradições indígenas, né? Cultura indígena. Devido às tradições desses povos, que muito contribuem para o crescimento da região. Como festas, a gente pode citar o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, o Ciro de Nazaré, lá no Pará. Nós temos como danças típicas, com sucesso, nós temos Marujada, o Bumba Meu Boi, o Carimbó, as Cirandas, né? Que fazem parte da cultura do povo dessa região. A contribuição indígena a essa região é muito marcante em diversos aspectos. Além dos... No caso que a gente citou, no caso que a gente fala das festas e as danças, etc. A gente também pode destacar o artesanato, a presença desse... Dar influência desse povo no artesanato, sobretudo, a arte que a gente chama de arte marajoara, né? Que ela é feita com materiais como a palha, a cerâmica, também tem influência na gastronomia, né? Na alimentação, na comida, né? A gente pode identificar alguns pratos, como o tucupi, a caldeirada de tucunaré, o marissoba, tacará, tacacá, né? Na verdade. As tartarugas ensopadas, a tapioca, o beiju, o pirão, né? A gente ainda pode destacar lendas, né? Nós temos a lenda da cobra norato, da sapucaia roca, do barba ruiva, da vitória reja e do curupira, dentre outras lendas que nós temos, né? Então, a gente viu que na cultura, na cultura da região nordeste, ou nordeste, não, da região norte, nós temos bastante influência dos povos indígenas, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre economia, as atividades econômicas que são praticadas na região norte, falamos das características físicas, né? Ou seja, o clima, o relevo, a ideografia, a vegetação da região norte, falamos também um pouquinho das festividades, da cultura, né? Dessa região. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade fazendo atividades sobre essa região, né? A gente vai fazer as atividades das páginas 59 e em diante. Então, para a tarefinha de casa, vocês vão fazer a releitura dessas páginas que a tia fez a leitura com vocês, né? Então, vocês vão fazer a leitura das páginas de número 54 até a página de número 58, tá? A tia já leu, já comentou com vocês, vocês vão fazer a leitura novamente para absorver mais informações. Então, beijinhos, meus amores, até a próxima aula, onde nós vamos desenvolver atividades sobre esse tema, né? Sobre a região norte, ok? Então, beijos, um cheiro, não esqueçam de fazer as correções e mandar a atividade proposta lá no livro de vocês, a questão de número 7, tá? Beijos!